Você agora vai ouvir a mensagem Esse no endereço ou fidelidade Com o missionário de Tiago Leal Gravado na Igreja Sem Leia de Deus Ministério de Madureira e Empatica, Minas Gerais Vamos abrir a palavra do Senhor No livro segundo escreveu o profeta Malaquias Aleluia Capítulo 3, versículo 8 Aleluia Santo é o teu nome Jesus, Aleluia Fala conosco, ó Pai, neste lugar Senhor, eis-nos aqui, ó Deus, com o nosso coração voltado ao Senhor Louvado é teu nome, Aleluia Glória ao teu nome, Jesus Malaquias capítulo 3, versículo 8 A igreja encontrou? Aleluias, Glórias a Deus Diz assim a palavra do Senhor Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas Com maldição sois amaldiçoados Porque me roubais a mim Vós, toda a nação Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E depois fazei prova de mim Diz o Senhor dos Exércitos Se eu não vos abrir as janelas do céu E não derramar sobre vós uma bênção tal Que dela vos advenha maior abastância E por causa de vós Repreenderei o devorador Para que não vos consuma o fruto da terra E a vide no campo Não vos será estéreo Diz o Senhor dos Exércitos Aleluias Fecha os seus olhos nessa noite Começa a pedir ao Espírito Santo Para abrir o teu coração Começa a pedir ao Espírito Santo Para entrar o teu coração nessa noite Em nome de Jesus Peça a Ele nesta noite Para trabalhar a tua vida Glória ao seu nome do Senhor Ele está aqui neste lugar E Ele quer, meu amado Operar um milagre na tua vida Ele quer operar um milagre na tua vida financeira Mas é necessário você entender O que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo É necessário você abrir o teu coração Para o Espírito Santo ministrar A bênção dEle no teu coração nesta noite Louvar e agrandecido seja o nome do Senhor Se assente-se no seu lugar Glorificando e exaltando O nome desse que vive e reina para todos sempre Louvar e agrandecido seja o nome do Senhor Aleluias Estamos em uma campanha por título Qual é o título da campanha? Os sete camores do dizimista Aleluias Esse final de semana estivemos na campanha Clama a mim e responde-te-ei Aleluias Então é a semana do clamor Saindo a semana do clamor Entrando outra Louvar e agrandecido é o nome do Senhor Amados, nós vamos falar sobre o dizimo Nós vamos falar sobre o dizimista Na casa do Senhor Primeiro, para nós falarmos sobre o dizimo Nós devemos entender o que é o dizimo O que significa a palavra dizimo? A palavra dizimo significa 10% Ou seja, uma parte De algo que você tem É uma porcentagem daquilo que você ganha Antes, os levitas Eles depositavam ao Senhor A décima parte do que eles tinham Do que eles ganhavam A palavra do Senhor A qual nós acabamos de ler Diz que o profeta Malaquias Ele exortava o povo A trazer a casa do tesouro O que era a casa do tesouro? Era um grande cômodo Que tinha dentro da casa do Senhor E ali se depositava Aquilo que se colhia A pessoa, ele ia lá e depositava Na casa do tesouro A décima parte da sua colheita Tudo aquilo que ele tinha Tudo aquilo que ele produzia Ele depositava na casa do Senhor Para que? Para que não faltasse mantimento Na casa do Senhor Qual era a importância Desse mantimento na casa do Senhor? Porque ali pessoas Que viviam da obra Pessoas que estavam ali dispostos A pagar o preço Ali viveram da obra do Senhor Eles precisariam de um sustento Eles tinham que ser sustentados Eles estavam ali Eles deixavam suas famílias Não trabalhavam Trabalhavam simplesmente Para o Senhor Para que a igreja Arcasse com a responsabilidade De sustentar o profeta Da casa de Deus Então nessa noite Nós vamos entender Meu amado Qual é a importância De você e eu Dizimarmos a casa do Senhor Malaquias Ele exortou o povo Por quê? Malaquias Ele colhia A décima parte De toda a população De todo aquele povo Ele colhia E ali ele separava As ofertas Dos dízimos Ele era responsável Meu amado Ele que organizava Ele separava os dízimos E entregava Ao corpo de levitas E os levitas Ali eles separavam Tiravam dali O dízimo Dos dízimos E encaminhava Aos profetas Aos sacerdotes E ali meus amados Os sacerdotes Eles eram responsáveis Em caminhar Aquilo a casa Do tesouro Mas eles não Estavam fazendo Eles estavam Colocando a mão Daquilo que não Pertencia a eles Eles estavam Pegando a mão Daquilo que não Era um deles Ali o profeta Viu a necessidade Da parte do Senhor E exortar o povo Porque o povo Questionava O povo passava Por dificuldades E não sabia O povo queria Questionar Deus Senhor Por que que eu estou assim Por que Senhor Que eu estou plantando Não estou colhendo O que eu devia colher Senhor Por que que o gafanhoto Está na minha plantação Senhor Por que que tudo Que eu planto Tudo que eu faço Nada prospera É porque Aí Jesus Meu amado Deus Ele fala com aquele povo Quando nós perguntamos Nós queremos o que? Uma resposta E Deus Ele dá uma resposta A altura Ali Deus Usou o profeta Para falar com aquele povo O povo Estava roubando De Deus O povo Estava colocando A mão Naquilo Que não era Dele Como assim O povo Os sacerdotes Meus amados Eles representavam O povo Se não estava chegando Meu amado Dízimo Lá na casa Do tesouro O povo Perece Porque o sacerdote Era o responsável E ali Meus amados Eles começando A questionar O Senhor Senhor Imagina Senhor Meus filhos Estão enfermos Senhor Eu estou plantando Não estou colhendo Nada Senhor O gado Está morrendo Senhor E muitas perguntas Meus amados Muitos questionamentos Mas ali Deus responde Eis que me roubais Como dando um De desentendido Senhor Em que nós te roubamos Em que Senhor Nós estamos te roubando Eis que me roubais Nos dízimos E nas ofertas Alçadas Amado O dízimo E as ofertas Alçadas Na casa Do Senhor Eles tem Grande importância Em nossas vidas Pode parecer Que não Mas isso reflete Em nossas vidas Isso reflete Na minha vida Na minha saúde Isso reflete Na minha vida Sentimental Na minha vida Espiritual Reflete Na minha vida Financeira Porque meu amado Senhor Eu não sou Desimista fiel Se eu não sou Um ofertante fiel Meu amado O devorador Ele vai entrar Na minha casa Ele vai fazer De tudo Para tirar Minha paz Muitas vezes Caramão Naquilo que não É nosso Se a nossa Entendemos Entendemos o que ele Ele toma Ele toma água Ele toma água Da igreja Ele participa De um culto Abençoado Onde tem Ventilador Ele escuta Muito bem Por causa Do microfone A energia E ele vai Ainda questiona E fala assim Eu? Dar dinheiro Para o pastor? Ele está Ele está Ligar para o pastor Pedir oração Ele não olha que o pastor Também tem um ser humano Ele não olha que se ele ligar Altas madrugadas para o pastor O pastor está dormindo Não, mas o pastor é obrigado A atender ele a hora que ele quiser O pastor tem que viver em função da igreja Mas a igreja não reconhece nada Que o pastor faz A obrigação de sustentar o anjo da igreja É nossa Isso deve ser ensinado nas igrejas A obrigação de sustentar o anjo da igreja É nossa Tem pastor que não ensina Tem pastor que não prega sobre dízimo Sobre oferta Ah, mas eu trabalho, minha igreja não precisa digitar O dia que Deus tirar ele E o outro que entrar com a família Que depende do dízimo A igreja não foi educada a ofertar A igreja não foi ensinada Não foi instruída A dizimar na casa do Senhor O dízimo na casa do Senhor Meu amado, ele é de extrema importância Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento em minha casa E depois Fazer prova de mim Foi isso que Deus disse àquele povo O povo questionava demais Mas Deus disse Depois Entrega primeiro Conserta primeiro Depois vem me questionar Tem crente, minha amada Que só sabe questionar Deus Mas não olha A vida desconcertada que está vivendo Tem crente que só sabe Vem defeito Vem defeito em tudo Vai consertar primeiro Depois questiona com Deus Vai ter crédito primeiro Para depois chegar diante dele A ênfase de Malaquias era Consertar diante do Senhor Ele batia nessa tecla Conserto 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 Quer ser abençoado Conserta Conserta Está errando Está roubando Conserta Dízimo, meu amado É sinônimo De fidelidade Crente que não dizima Não é fiel Crente que não oferta Não é fiel Fidelidade Eu vou entregar o meu dízimo E depois eu vou olhar Minha conta bancária Vamos ver se não prospera Dízimo não é isso não Quer ganhar dinheiro fácil Vai trabalhar Aqui não está escrito Que Deus vai encher conta bancária Está falando que ele vai Repreender o devorador Naquilo que é seu Ele não vai permitir O diabo tocar Ele fala que ele vai Abrir a janela do céu E vai te abençoar Ele vai te dar sabedoria Para você administrar Aquele que ele colocar Na tua mão Ele vai te dar sabedoria Para você administrar Os 90% Porque 10% Você tem que devolver Ele está sendo bom demais Amado Se ele falasse assim Fica com 10 E me dá os 90 90% Para você administrar Os outros 10 Deposita Porque a obra missionária Precisa Tem que abrir igreja Tem que enviar missionário Para o campo Tem que muitas vezes Sustentar alguma família Que está necessitada Porque isso é obrigação Da igreja É como se fosse um depósito Que você fizesse O dízimo é fidelidade É para repreender o devorador Na tua vida Sabe para que é o dízimo? Sabe aquela cena Que muitas famílias repetem? Todo domingo Vai para o Pretas Vai lá e compra Um saquinho de arroz Um saquinho de feijão Um ovo E vem O migrador Fica migrando Vai lá e cá Vai lá e cá Não chega lá E faz aquela compra enorme Não Porque o devorador Não está deixando Fica migrando Todo domingo Vai lá e compra um pouquinho Deus quer repreender isso Na sua vida Ele quer te abençoar Ele quer abrir as janelas Do céu sobre você Ele quer te dar condições Meu amado Ele quer abençoar Os 90% Que ficará contigo Você vai lá E faz uma compra Digna de filho de Deus E põe dentro da tua casa Servo de Deus Não vive de porquinho Não Ele quer repreender O devorador Na tua vida Muitas das vezes Não entendemos Muitas das vezes Não entendemos Tem pessoas Que as vezes questionam Comprou a roupa Hoje a passar Queimou a roupa Meu Deus Queimou a roupa Novinha O devorador O destruidor Mas Jesus Quer repreender Isso na tua vida Jesus Ele quer abrir As janelas Do céu Porque você Vitorioso Você foi escolhido Para contar vitória Você foi escolhido Para fazer a diferença Deus Ele quer prosperar A tua vida Mas a partir do momento Que você abriu O coração Para a obra dele Primeiro Timóteo 5 Versículo 8 Diz que o obreiro É digno do seu salário Vai questionar com Deus Vai questionar com Deus A palavra é dele Mas o dízimo Está lá no Velho Testamento Não Jesus falou do dízimo O diabo está tentando Cegar a igreja de Deus Mas Jesus Falou sobre o dízimo Em uma conversa Com o fariseu A palavra do Senhor Lá em Lucas Diz que Jesus Ele se assentou Para jantar Com o fariseu Jesus chegou Se assentou O fariseu Foi lá Lavou a mão Voltou Falou assim Mas você não lava a mão Para comer O que Jesus Falou com ele Você preocupa muito Com o exterior Teu interior Não está lá Assim grandes coisas Não Você preocupa Em dizimar Mas você não Preocupa com o juízo Lucas 11 42 Senhor Jesus Mas ai de vós Fariseus Que dizimais A hortelã E a ruda E toda a hortaliça E desprezai O juízo E o amor de Deus Importava fazer Essas coisas E não deixar As outras Tem que dizimar E tem que amar A Deus Tem que amar O próximo Não adianta Só dizimar E ficar com a vida Desconcertada Diante de Deus Diante do irmão Não Jesus Falou para o fariseu Vai dizimar Mas conserta Muda a sua atitude Porque eles iam para a praça Erguiam as mãos E falavam Senhor Muito obrigado Porque eu sou Dizimista Na tua casa Queria deixar claro Para toda a sociedade Que ele era dizimista Mas o coração dele Estava só Jesus conhecia Dizimo Dizimo é fidelidade Eles iam para as praças Ora alto Para todo mundo escutar Eles queriam se vangloriar Eu sou um dizimista Da casa do Senhor Deus quer mudar Essa história Dizimo é para abençoar Aquilo que chega Na tua mão Quer prosperar? Oferta na casa de Deus A oferta prospera O dízimo abençoa Que vem na tua mão A oferta vai prosperar Louvar e agrandecida É o nome de Jesus E digo isto Que o que semeia pouco Pouco também se fará E o que semeia abundância Em abundância Também se fará Cada um contribua Segundo Propôs o seu coração Não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus Ama o que dá Com alegria Tem pessoas que chegam Na casa do Senhor Deposita na casa do Senhor Mas não com alegria Não é com amor Deposita na casa do Senhor Por necessidade Eu vou depositar Porque vai vir em troca Senhor eu vou poder Se eu me dá 20 Não amado É com alegria É com amor Com gratificação Eu vou ofertar O melhor que eu tenho Porque é para a obra missionária A oferta de Jacó Alcançou o coração de Deus Porque ele deu o melhor Sem intenção Sem interesse em nada Deus meu amado Ele quer que você Oferta de coração Que você dê o melhor Que você tem Mais de coração Faça como a viúva Que não tinha nada Somente aquela moedinha Os ricasos chegavam E depositavam aquele monte Ela chegou e depositou A moedinha O cafezinho dela Ela depositou Mas agradou a Jesus Deus ele ora A intenção Do teu coração Aleluia Seja fiel Nós podemos ver Um grande exemplo De fidelidade Na palavra do Senhor Lá em 2 Reis No capítulo 4 Aquela viúva A necessidade O recurso A providência Vem na tua porta Aquela mulher Estava passando Por grandes dificuldades Financeira O marido dela O marido dela tinha morrido Alguns historiadores Dizem que naquele mesmo ano Ela perdeu o pai dela Ela estava endividada Porque Porque Talvez seria Dizem que eles pegaram empréstimo O irmão de Deus O irmão de Deus Deus, Ele quer enviar providência na tua casa também, mas seja fiel ao Senhor, seja fiel, entrega o teu dízimo na casa do tesouro, para que o devorador seja repreendido, é a palavra de Deus, meu amado, se é a palavra dEle, vai cumprir na tua vida, o pouco multiplicará, o azeite era tão pouco, mas Ele multiplicou, o azeite multiplicou, e a multiplicação daquele azeite trouxe vitória para aquela mulher, o azeite, meu amado, quando Ele começou a multiplicar, Ele trouxe alegria, aquela mulher já começou a ver o milagre, sem antes mesmo ter acontecido, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, tenha fé meu amado, você pode não estar vendo o teu milagre, mas creia, porque Ele vai chegar de encontro a você, porque o teu milagre está sendo enviado, e Ele tem endereço para chegar, na bandaracia, aquela banda rai, ninguém pode impedir o milagre de te alcançar, meu amado, Deus, Ele envia o milagre para o endereço no milagre, Toma a posse do teu milagre, aquele azeite, quando Ele multiplicou, Ele trouxe alegria, a azeite simboliza unção, a palavra do Senhor diz que haverá um dia em que o jugo será despedaçado, por causa da unção, Aleluia, o fardo será tirado por causa da unção, aquele azeite, meu amado, Ele multiplicou, e aquela mulher se encheu, meu amado, de autoridade, quando ela viu aquele azeite multiplicando, ela no quarto orando, e o azeite multiplicando, quer ver, meu amado, o azeite multiplicar, entra na oração, que o milagre vai acontecer, entra na oração, que o milagre acontece, o azeite desce, o azeite desce, meu amado, tem azeite, caiu do céu neste lugar, toma a posse do teu milagre, quando o azeite desceu, cessou, o profeta disse, vai, vende, e paga tuas dívidas, e vivei do resto, imagina a autoridade daquela mulher, uma mulher que estava andando cabisbaixa, estava sendo humilhada, ruim de paga, crentinha, imagina, meu amado, a situação daquela mulher, ela pegando a mão dos meninos, vão pagar a dívida hoje, vamos, vão pagar, não vou esperar que ele estou batendo a nossa porta, não, vamos mostrar que Deus é Deus, vamos mostrar que somos fiéis a um Deus verdadeiro, a mulher foi pagar a sua dívida, como consequência, meu amado, o azeite trouxe livramento para aquela casa, Deus livrou os filhos daquela mulher da escravidão, Deus quer livrar meu amado, teus filhos da escravidão de Satanás, Deus quer livrar a tua vida da escravidão de Satanás, Deus quer repreender a pobreza na tua vida, Ele quer repreender a miséria, mas é necessário você fazer o que diz a lei, entrega na casa do tesouro a tua oferta, o teu dízimo, depois faz a prova dele, aleluia, aleluia, coloca sobre os seus pés, aleluia, vou passar a palavra para o pastor, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe ricamente, esta igreja, louvada em nome de Jesus, Levanta a mão assim, levanta, 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 levanta a mão, levanta, levanta, dizimista fiel tem crédito no céu, dizimista fiel tem crédito no céu, varão, dizimista fiel tem crédito no céu, dizimista fiel tem vitória para contar, Irmãos, eu quero dar um testemunho, eu criei cinco filhos sozinha em Deus, não julguei o pai deles na justiça para ganhar pensão alimentícia, e ele depois de 23 anos de divorciada, ele faleceu, e eu dei casa para ele morar, eu ganhei no 16 cruzeiro na Canaro, e passei em ganhar 18 no sindicato metalúrgico, e todos ficaram bobos, porque uma mulher com cinco filhos conseguiu sair do aluguel, eu fiz um inventário, tem uma casa para cada um dos meus filhos, e aqui eu moro nela, o pastor conhece ela, olha irmãos, na classe de pobre com a minha força, eu tenho uma mansão, e essa vai ficar para o caçulo que tomava conta de mim, e continua tomando conta de mim, olha, todo mundo diga, e o meu patrão, Luiz Carlos de Miranda, o meu nome lá no sindicato é Mulher Santa Guerreira, olha irmãos, Deus me abençoou poderosamente, Agente o missionário Tiago Leal em sua igreja, para congressos, vigílias e dentre outros, fone 319105 ou 3186663216, e muito maisierten, e muito mais importante, é tudo muito importante, o professor de Moore, o professor de Moore,